Fala galera, beleza? Aqui Kim, fala Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera E hoje, fazendo pra vocês, packzão de mods atualizados aí pra versão .42 do Eurotruck Simulator Na Steam né galera, muita gente tem me pedido aí os mods da Steam Hoje eu tô trazendo aqui uma lista dos 10 melhores mods brasileiros Que estão disponíveis aqui na Steam, beleza? Pra você que usa aí o GeForce na hora, mano, isso aqui é uma mão na roda Você pode agora jogar com os mods, seu tablet ou celular, beleza galera? Antes de mostrar esses mods, eu peço pra vocês aí pra deixar aquele like Se inscrever aqui no canal caso não for inscrito Pra você que já é inscrito, mano, forte abraço pra todos vocês E eu não vou mostrar todos, tá galera? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas eu vou deixar tudo aí na lista, na descrição do vídeo Os mods pra você fazer o download Vamos aqui em concessionária mods aqui primeiro Na compra de Rebox eu vou mostrar 3 mods de Rebox, tá? Top de linha Nós fizemos live aqui com todos esses mods, tá galera? Estão todos funcionando Nós temos aqui, por exemplo, o trailer Boiadeira Olha só que top, hein mano? Pra você usar Funciona aí galera, ó Tanto no mapa brasileiro quanto no mapa europeu Reboxão Boiadeira Tem ela Boiadeira simples Eu vou entrar nessa aqui só pra vocês verem, ó Temos aqui, ó Várias skins, tá? Onde você pode deixar a sua boiadeira mais bacana Inclusive nós fizemos aí live nela no mapa Eldorado, tá? Sensacional, ó Chique demais Olha essa skin galera, que beleza, hein? Tem alguns acessórios, né? Pra você tá personalizando ela aqui nas rodas, por exemplo O restante aqui já está Show de bola Olha só esse pneu, hein? Maravilhoso E dá pra você também, ó Colocar ela como rodotrem Olha só que sensacional, hein? Outro reboque que eu irei mostrar pra vocês É o rodo caçamba Olha só galera Temos ela aqui caçamba simples, né? Onde você pode utilizar ela simples assim Aqui ela tem algumas A lona aqui pra você colocar, tá? Tem algumas skins aqui também, ó Pra você tá utilizando Olha só que bacana E também você pode usar, ó Ela como rodotrem Olha que legal Funcionando tudo junto aqui, né galera? Sem problema algum Você pode colocar as lonas, ó Certo? Pra deixar aqui o seu reboque bem mais bacana Nós jogamos também em live com ele O pessoal gostou muito Então é um mod muito legal Olha aí E aqui você pode ir mudando, ó As skins, né? Olha aí que bacana Várias skins brasileiras Pra você tá utilizando aí No seu Eurotrunk Outro reboque que eu vou mostrar aqui pra vocês Esse é o pack de reboques do LP Que tá funcionando também na versão 1.43 Tem aqui cegonheira Baú seco Baú refrigerado Granel com tampa Lembrando, galera Que além de ficar aqui, ó Na loja Esses reboques Eles também aparecem no tráfego, tá? Muito bacana Olha só Várias skins também Que você pode colocar aqui Olha aí que legal Além de você poder rodar com esses reboques Você vai ver Essas skins e esse reboque também No tráfego, tá? Aqui na questão Aqui no reboque De granel, por exemplo Você tem três opções de granel Olha só que legal, ó Tem ela com lona Tem ela com as tampas abertas Essa aqui já mostra a carga, né? Quando você for na empresa Pegar a carga Olha só que bacana Essa aqui da lona, por exemplo Você tem aqui algumas opções, ó De lona Pra você tá colocando aqui No seu reboque Sensacional esse mod do LP Funcionando perfeitamente Na versão 1.43 Agora nós vamos partir Para os caminhões e ônibus, tá, galera? Lembrando Que tem um packzão de rodas também Pra você jogar aí no seu Eurotrunk Aqui na versão concessionária mods Nós vamos ter aqui, por exemplo O MEN, né? Que é o O Bob Constellation da Quality 3D Temos aqui Mercedon Axor Também da Quality 3D Scania 113 Olha só que legal, hein? Show demais, galera Scania zona 113, tá? E aqui nós temos a Scania Do Red Zin, né, mano? Pra quem não conhece A Scania do Red Zin também Funcionando aqui na versão 1.43 Olha só essa Scania da Quality 3D, galera Pra você jogar aí Na sua Steam, mano Perfeito esse mod, tá? Tá muito bacana, ó Tem ela com suspensão a área É só você configurar aqui Pra quem não sabe configurar, né? Você vem aqui, por exemplo E tem que remover, ó Essas peças aqui, tá, galera? Você vai remover aqui, por exemplo Invisível Tá vendo, ó? Você vai colocar aqui, ó Invisível Ó Vai colocando as peças invisíveis aqui, ó Né? Pra você tá usando Olha aí Certo? Aqui na roda também é a mesma coisa Você vai procurar a roda aqui Invisível Pra você tá usando, ó Suspensão Show de bola Aqui tem vários opcionais Pra você tá colocando Tem antena PX, ó Né? Pra você deixar o seu Scania aqui, ó 113 Top das Galáxias, né? Lembrando aí Que na Quality 3D Tem três modos, ó É o Bob Né? O Mercedesão Axel E a Scania 113 Aqui já tem A Scania da Quality 3D É que muita gente já conhece aí também, né? Várias opcionais Várias configurações Já vem com outros roncos aqui Pra você tá adicionando, ó Com o Cão 520, né? A gente fez bastante live também, galera Aqui no canal com os mods Do Redzinho, né? E aqui, ó Pra finalizar pra vocês Né? Eu vou mostrar aqui Por exemplo Deixa eu só fechar aqui, mano Você tá doido, hein? Aqui, ó Marco Polo G6 1200 Top de linha Onibusão funcional Tá? Olha aí Várias skins, ó Brasileira Pra você tá jogando, né? No seu Euro Truck Simulator 2 Cada skin mais bonita Que a outra Olha aí que top Olha essa vermelha aqui, galera Tá show, hein, migão? Muito bacana Mesmo Esse ônibus Marco Polo G6 1200 Pra você que não tem ônibus, né? Olha aí Show demais, ó Vocês tão vendo aqui, ó Que eu tô com uma roda Da Scania da Quality 3D Mas tem um pack de rodas também Que você pode usar aqui, ó É o pack de rodas Olha aí Show demais Do LS, mano, ó Pode colocar aqui o pneu continental Você pode usar aqui, por exemplo Os pneus aqui, ó Olha aí Que sensacional Fazer aquelas configurações top de linha, né? Nos seus caminhões Ou nos seus ônibus, né? E pra finalizar Nós temos aqui, ó O Volvo Né? Do Redzinho Que também Tá funcionando Na versão .43 Você pode pegar aqui, por exemplo O Volvo XL, ó Vem aqui em personalizar Vocês vão ver aqui, ó Já vão ter aqui os acessórios, ó Rebaixado Olha aí Que top esse chassi, galera Sensacional, ó Tem um motorzão 540 diretão Ou você pode usar aqui, por exemplo Os motores originais Do Volvo, né? Temos as caixas de marcha Temos aqui o interior Temos aqui as pinturas, né? Temos alguns acessórios Que foram adicionados aqui Nesse caminhão, ó Certo? Vários acessórios aí Pra você tá configurando O seu Volvo E deixando ele Maravilhoso Pra você jogar aí Nos comboios, né, manos? Com seus amigos Na versão 1.43 Galera Eu vou deixar todos os links Pra vocês Diretamente lá da Steam Pra você fazer o download De todos esses mods Lembrando que são 10 mods aí Brasileiros Funcionando aqui Na versão 1.43 Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Caso não for inscrito Ativa as notificações Pra você não perder nenhum vídeo Ficando por aqui E eu fui! Ficando por aqui 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 Se inscreva no canal.